Música Fala galerinha do meu canal, já deu pra ver né, Baile do Fera hoje, hoje aqui ó, Pampulha, estamos aqui no Clubão, Baile do Fera, MC Ticão, MC Rick, Renan da Peia, eu sei lá, é muito funk hoje, voltei, olha, videozão hoje tá top, hoje eu vou mostrar pra vocês galera, é aquele esquema, vocês já sabem, quem pega, quem não pega, quem beija, quem não beija, hoje você deve se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos junto, vamos começar e é tudo nosso, ó, vamos falar com os caras, tá chegando agora, a garrafa já tá chegando, não, a gente acabou de entrar, já tá meio louco, mano, nós tomamos uma garrafa de Red sozinho, esse meu amigo, mano, você não é doido? Fera porra, não, exatamente, Baile do Fera, tem que respeitar, tem que respeitar, já que você tá sabendo que é o Baile do Fera, quem vai tocar hoje aí? Que? Essa pose do Revolve, Ele é bandido, porque as novinhas gostam do Revolve na xereca, e tem que se fuder, acabou! Esse é o Revolve imaginado aí? É, imaginado, 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 você tá ligado, se for de verdade, nós nem entrava que não, Tá chegando agora aí? Chegando, chegando, que modelão, vai brilhar! Qual que é o, qual que é o naipe do cara que faz sucesso na balada? O homem putão, a... Vagabundo, esse passinho, como é o nome desse passinho aí? Irineu, você não sabe nem eu, Qual que é o seu nome, seu nome, você sabe? Ellen, Ellen, Ellen de onde? Ela é do Caixara, viu? Tô no camarote, agora eu tô no camarote! Muita senhora, só tiro, porrada e bomba! Vem comigo que eu tô no camarote, ó, encontrei aqui, ó! Você conhece esse cara aqui? Esse cara que já apareceu aqui no canal, MC Quequel, Na vida pode acontecer milagre, E essa música nova aí? Ah, tamo aí, né, velho? Pode parar com sucesso, não. Bombando? Sempre. Como é que chama aquela MC que você gravou essa música lá mesmo? MC Rita? Rita. Pegou ela, pegou ela? Não, não, não. Pegou ruim, né? Fraquinha, né? Uh, demais, demais, demais. Seu nível é mais... Mais que aquilo, papai, mais que aquilo. É mais Gisele? Não, mais Gabriele. Ó! Hoje tem show do Quequel aí? Hoje, hoje tem, hoje tem. Hoje tem, né? Hoje tem. MC Quequel? Daquele lá, pão. Lançando as novas. Sempre. Você é de qual região aí? Lá do Caixara, viu? É jogador, hein? Dublê de jogador. Como é? Dublê de... Como? Jogador é quem é rico, filho. Como que é a atuação do dublê de jogador? Dublê de jogador, ele acha que ele é jogador, ele joga bola, mas no final do mês tem nada disso. Não tem nada a ver. É o famoso profissional da Vaja. É isso aí. A primeira pichadona lombrada. O que é um pichadão lombrado pra você? Tenta lá pra mim, me ajuda. Perereca, vem, vem. Perereca, vai. Mas sabe de quem que é esse cara? Ô, esse cara é o hit do Perereca. O hit do Brasil. Pensa aí, ó. Vou dar uma dica. É pesado, Perereca. De Levin, o pesado. Perereca, tá ligado. Boa família, mais uma vez, tá ligado? Obrigado pra vocês aí, ó. Me apoiar aqui em BH. Gerar uma animadona daquele jeito. Muito orgulho de estar aqui com vocês. Saí de Londres e vim até aqui, ligado? BH é quem? Tamo junto, família. Daquele jeitão. MC Levin na voz. E vamo que vamo. Tá na fila da bebida, né? Claro. Vai comprar suco? Não. Claro que não, né? Um combo. Combo? Isso. Mas um combo pra vocês duas só? Pra nós três. Pra meu namorado também. E dá certo? Claro. Bebe tudo? Paro. Seu nome? Ana. Que é Ana? Ana Conda. Falar com o fotógrafo da noite. Falar com o Victor, ele é proprietário da Infinity. Como é que é tirar foto dessas meninas, dessa amoezada aí? A melhor peça de BH, tudo de bom. Tira a foto dessa amoezada, como é que é? Ó, vizu tá, gai, vizu sei, pão, lembra? Vem, vizu sei, pão, lembra? Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. E aí, galera, pegamos esse pulão e surpreso o menino aí, ó. Então, tamo hoje com o JB aqui. Querendo arrancar o microfone da minha mão e eu segurando. Segurando, não tá adiantando. Vamos pegar ele de surpresa. Isso é surpresa? É, era pra ser. Você sabe aquela música do Frog? Vocês conhecem, cara? Sabe qual que é a música desse cara aqui? Qual? Qual que é a música? Emocionado, emocionou. Vamos dar um salve pro Pablo, que não veio hoje. Aqui, eu queria mandar um salve pro nosso Pablo, emocionado. Tentou, emocionado, emocionou, 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 piranha não muda, acreditou que ela mudou, emocionado, emocionou. Anei, anei. Menino que, infelizmente, não pôde vir hoje, que tá formando. Colocou a meinha cor cinquornal, tá tranquilo, passou na ensino médio, né? Tá todo feliz. Não, ele tá de recuperação. Mas foi na festa, isso que importa. Pior, estamos de uma depois, né? Aqui, só queria, mais uma vez. Senta lá. Faz a dancinha de conquistar o crush. Tem que ter a pontinha dela requebrando. Ó, dá essa pontinha pra viver, vai. Eu não quero. Faz a dancinha pra conquistar o crush. Que cada sensual é hora de mofar. Puxer e zaga, puxer e tele, levantamento e colateral. Estão falando por aí que o hit hoje é a dancinha pra conquistar o crush. Pra conquistar um bof hoje bem lindo, que eu tô solteira, ninguém não quer. Já conquistou alguém? Tô enrolada. Tá enrolada, mas ele tá aí? Tá. Ó, então tá ótimo, então não tá solteira não. Só que ele não quer me assumir. Então ele foi fazer a dancinha por aí. Ele foi fazer a bebida até em quatro horas. Então ele foi fazer a dancinha, você já sabe, né? E tele, cisco, e tele. Foi fazer a dancinha e esqueceu de voltar. Eu vou matar, cala a boca. De rolê hoje, veio só curtir. Vou falar aqui com o Beck. Beck MC. Ó, agora esse nome, 2019 tá vindo pesado. Da Kenai. É, ó. Vou guardar aí, rapaziada, que o bagulho é doido. Vai fazer que estilo aí? Mais tarinha? Ele se mecla, putaria solta. Merda nenhuma. Então tá ligado, né? Ó o homem aí. O brabo, enquanto embraza com a garrafa. Essa pegada, você pegou, velho. Tô menando aí, embraza com a garrafa transparente. Bum, bum, balançou. Quero mandar um salve pra rapaziada dessa música aqui. Valeu. MCLF, Pelitovics, do 2N. Valeu. Fé. 150 BPM, dominando tudo. Bora. Fez o baile do Fera aí há uns dois meses. Rapidinho já voltou pra BH. Explosão, galera. Lotou, porque quando falou seu nome lá, né? Quando isso é bom. Quando isso é bom, é o quê, papai? E esse lance de dançar, esse dom de dançar. Dá pra ensinar isso pra nós, não? Quero mandar um salve pra rapaziada aqui que fala que meu parceiro é estranho. Meu parceiro é estranho, chefe. Não, estranho não. É parceiro. É original, parceiro. Ninguém tem esse parceiro. É o melhor. Falei com o cara. FP trimbala, explosão. Diretamente de BH pro mundo. É isso. Nós tá aí naquele pico, gostosão na azeite. Fé pra isso. Quem tem um sonho, nunca desista dele. Valeu? FP tá aí. Derretendo boneco de neve. Nada mudou. JB é o setor. Dá pra cantar isso lá no palco, não? Dá pra não, você é doido. Eu cantei baile do Fera aí. O dia que eu tiver a moral desse metão lá, JB é o setor, é 2 milhões de inscritos por segundo, tá ligado, né? Quem dera, você é doido. Não ia falar, nada mudou, ele se calcetou toda hora, hein? Aqui, vocês sabem que eu tô engasgado. Eu vim aqui, não foi pra falar de show, não foi pra falar que o moleque é explosão. Foi nada de... Eu vim aqui porque eu tô bolado. Você falou lá no Fera que ia ganhar de mim, foi lá no canal e ganhou, velho. Pai que é bravo no futebol, né? Agora só dá lá. Agora vocês ficam aí no canal, lá nos comentários, falando que o Rick destruiu, que o Rick... Tá assim lá, os comentários, é só esse. É mesmo. Ó, vou dar um jeito, vou armar aí uma revanche e não vai ter conversa. Se eu ganhar, vai ter uma melhor de três. E se eu perder, eu vou pagar o churrasco. Vai, tá valendo então, vai pagar o churrasco. Vamos falar com o homem, ó. Essa aqui é a batidora, eu tô no camarim do cara. Camarim do Fera, é assim que chamam por todo o Brasil. É, isso aí desde que minha vida foi melhorando, depois que teve os problemas. Aí quando eu saí, eu acimei que a Fera voltou. Então, é por isso que saiu esse daí, a Fera voltou. Aí fizemos essa parceria e o negócio vingou aí, né, filho? Ó, agora já são cinco horas da manhã. Pra você que não está aqui, agora são cinco horas da manhã. Ele vai subir ainda, tem mais uma atração e depois é você, né? Depois sou eu, depois sou eu. Então vocês podem esperar. Eu vou ter que te avisar. Avisa aqui que a firma é forte, hein? Avisa que a Fera tá de volta e tá chegando em 2019. Mas daqui a pouco, pra você ficar ligado, você tem que pegar a visão. No palco com vocês, é MC Ticão. Saio do baile da gaiola, nós dois chapadão. Para não, para não. Nós dois sem roupa, coisa louca, mera sensação. Para não, para não. Saio do baile da gaiola, nós dois chapadão. Chegamos no final de um evento. Olha só, não tem dois meses que eu participei aqui do baile do Fera. E eu não vou ficar falando muito, não. Vou perguntar pra esse cara quantas pessoas passaram aqui. Quantas pessoas tem aí hoje no baile do Fera? Nove mais nove? Dezoito. Dezoito mil passou no baile do Fera em dois meses. Hoje tem nove. No último teve nove. Então não precisa falar nada, né? É o baile, é o seu baile, né? Porque pra quem não sabe, ele faz o baile do Fera e faz o baile da diretoria. É você quebrando os seus próprios recordes. Com certeza, renovando cada vez mais. E a estrutura cada vez vai melhorar. Gostei daquela inovação dos fogos. Com certeza, e chama coisa pra encantar. Os baile nossos, tá virando um teatro. Se solta ele, todo mundo vai pra ver o espetáculo. O que a galera pode esperar do baile da diretoria em fevereiro aqui em BH? Hoje nós paramos na região da Papulha. No Mineirão, Belo Horizonte, grande região. Nova Lima, tudo? Tudo. Toda humildade. É porque é muitos anos, muito trabalho. Muita humildade, tratar os outros bem. Gabriel Morelli participar. É como se diz, né? É nóis. Eu não fiz nada sozinho. É nóis dois. Muito tempo. Perdemos, ganhamos. Fomos humilhados, mas nós não... Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Muito trabalho, é isso aí. Mais uns conta história. Nós estamos fazendo história de verdade. É, os caras estamos fazendo história. Rapaz, é a GFP naquele pique, gostosão na azeite. Quero mandar a todo você que tá assistindo esse vídeo aí, valeu? Se inscrever no canal do JB, naquele pique. Se inscreve lá, que não se inscrever vai morrer amanhã. Oi, princesa, é sempre bem-vinda. Brota, meu amor. Nada mudou. JB é o Citor. É disso que eu tô falando, moleque. Se inscreva no canal, ativa o sininho.